Quem pode imaginar Alguém abrindo o mão do céu Pra se afirmar Nada do mal, tropeço assim Preço de sangue só por mim Como espirar Ao meu Senhor Meu Salvador Como poder Retribuir Tão grande amor Que meu Senhor Teve por mim Tão pecador Chorou, geniei Sofreu com ele Adoro a cruz do meu perdão O céu falou Silêncio fez Quem pode imaginar E pra me dar Acesso ao far Não desistir O meu amor Levantarei As minhas mãos E gratidão O seu amor Pois seu prazer Me levantou Ó como é Ele me amou Agora Toda a cruz do meu perdão Eu posso adentrar A cura cruz do meu perdão A cura cruz do meu perdão O céu falou Silêncio fez Silêncio fez E pra me dar E pra me dar E pra me dar Acesso ao far Não desistir Não desistir Por me amar Levantarei As minhas mãos E gratidão O seu amor Pois seu prazer Ele me levantou Ó como é Limpia o amor Agora Posso arregar E ante seu tom Me postar Pra te adorar Pra te adorar Quem veio adorar A ele adora Na sala do trono Na sala do trono Te adorar Na sala do trono Te adorar Te adorar Te adorar Na sala do trono Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar chrome no trono Tam sala do trono E dod Nascerá o nosso Jardim Jorou, temeu, sofreu, morreu Abra a cruz do meu perdão O céu parou, silêncio fez Infamecia, era o rei E pra que dar acesso ao Pai Não desistir de me amar Levantarei as minhas mãos Ingratidão do Seu amor Pois Ele me amei e levantou Oh, como Ele me amou Agora posso adentrar E antes Seu trono me trouxerá Não desistir de me amar Não desistir de me amar